Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Erika Rocha, iniciando aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar compartilhando aqui com vocês um jogo de panelas da Parada da Panela que faz, ó, há tempos, gente, que eu estava querendo adquirir. Vou fazer a cura das panelas e vou mostrar tudo para vocês. Espero muito que vocês gostem. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo, aqui embaixo, o site da Parada da Panela e o número do telefone deles, o WhatsApp, caso vocês queiram serem atendidos pelo WhatsApp. Então, se você já gostou do título do vídeo, já deixe seu joinha. Se você não é inscrito, já te convido a se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. Me sigam também no Instagram que eu vou estar deixando aqui embaixo, passando para vocês. Então, pessoal, vem comigo! Bom, gente, eu estou bem ansiosa para ver, gente. Está tudo embalado aqui, ó, nas caixas, está vendo? São duas caixas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí, ó. São duas caixas, uma maior, né, e outra menor. E aí, gente, eu deixei aqui para a gente ver junto, para a gente abrir junto. Então, vocês já imaginam, né, o jeito que eu estou. Estou ansiosa aqui para abrir. Então, eu vou começar a abrir pela caixa menor. Já estou aqui com a faquinha. Deixa eu pegar aqui. Acho que aqui está bom, né? Dá para vocês verem. E aí, gente? Vou colocar assim para ficar melhor. E vocês vejam o que comigo. E a cor vocês já estão dando para ver, né, gente? Ó, é a cor rosa. Essa aqui, gente, é a panela de pressão. E bem calada. Nossa, gente, é linda. Olha só. Olha que linda. Deixa eu abrir aqui. Olha só que linda, gente. Nossa, gente, faz tempo que eu queria. Nossa. Eu vou abrir tudo e aí depois eu mostro para vocês direitinho, tá? Nossa, é muito linda a minha panela. E é pesada, gente, ela. Nossa. É linda. Deixa eu abrir agora a caixa maior. Deixa eu levantar aqui. Deixa eu colocar aqui no chão, que aí fica mais fácil. Deixa eu afastar aqui. Ai, gente, essa aqui é enorme. Está vendo? Deixa eu sentar aqui. Nossa, gente, lavei tanta roupa hoje. Só colocando e tirando da máquina. Pensa. Aí agora que eu tive um tempo, o Heitor está assistindo ali na sala. O José Miguel está dormindo ali no quarto. Aí eu aproveitei. Vou ver se eu vou conseguir gravar o vídeo todo hoje, né? A janta já está pronta. O Fábio está para o serviço. A Gabriela está por causa do pai dela. E aí está só eu, o José e o Heitor aqui. Vem bem lacrado, ó, gente. Nossa, isso aqui está um peso. Ai, pesada. Vem tudo embaladinho, gente. Tudo no plástico bolha, está vendo? Olha só. Vamos lá, esse aqui. Deixa eu ver o que é esse aqui. Olha só, gente. É a minha chaleira bojuda. Está vendo? Olha só que linda. E na cor rosinha. Comprei tudo rosa, gente. Olha só que linda, gente. Olha só. Perfeita. Aqui, ó, os pegadorzinhos, né? Da tampa das panelas. Olha aí, ó. Está vendo? Nossa, vem bem embaladinho, gente. Eles são cuidadosos, né? Outra. Acho que aqui é facinho, ó, gente, de montar. Ó. Olha o parafuso. Está vendo? Olha aí, ó. Faz assim, ó, gente, ó. Está vendo? Olha só que bonito. São lindas, gente. Nossa, é um sonho. Está realizando um sonho aqui, gente. Sério mesmo. Vocês podem até achar. Que mulher besta, né? É porque faz tempo, sabe, gente? Eu acompanho umas pessoas, sabe? Que compram, né? Essas panelas. Que fazem propaganda. Eu sempre falei. Um dia eu vou ter umas panelas dessas. E agora, graças a Deus, deu certo. É tudo no tempo certo, né, gente? Tudo tem seu tempo. Olhem só que lindas, gente, as panelas. Já tirei todas aqui, né? Mostrar aqui para vocês. Olha só que lindas elas. Esse jogo aqui, gente, é de cinco peças. Está vendo? Tem a maior, tem a menorzinha e vai indo, né? Então, gente, o material das panelas, né? É de alumínio fundido usinado, né? Com pintura eletrostática. Olha só que linda, gente, essa pintura. Olha só. Está vendo? Nossa, é muito bonita. Está vendo? E ela é bem polida. Olha só que brilho que tem. Nossa, é muito bonita. A alça é do mesmo material aqui da panela, né? Não tem aquela madeirinha. Aí tem que pegar com pano, né, gente? Porque vai aquecer, né? A tampa, gente, é de vidro temperado. Inox, está vendo? Inox aí, ó. Nas laterais. Olha só que linda. Ah, gente, uma coisa, né, que eu devo aqui ressaltar para vocês é que as panelas da parada da panela todas passam pelo selo do Inmetro, sabe? Então, não solta aquela toxina, né? Que prejudica a gente, que faz mal à nossa saúde, né? Gente, e aqui a chaleira bojuda para ferver água. Ela é linda, né, gente? Olha só que linda. Olha aí, ó. Está vendo? Ferve a água rapidinho. Pelos vídeos que eu vejo, né, o pessoal fala que ferve a água rapidinho. E o fundo dela, gente, não vai a pintura, né? Ela é eletrostática. Olha aí. Está vendo? Essas pinturas só nas laterais. O cabo dela aqui, ó, bem reforçado mesmo. O cabo é ergonômico, ó. Bem ergonômico. Bem reforçado. Muito bom. Linda, né, gente? Tem todas as cores. Gente, tem branca. Eu amei a branca também, gente. Nossa, é muito linda a branca também. Mas como eu gosto da cor rosa, né? E aí, não, vou pedir rosa. Mas é muito lindinha, né, gente? Agora eu vou ficar até empolgada aqui para cozinhar. Vou ficar mais empolgada para cozinhar com as panelas bonitas dessas. Nossa. Linda demais. Agora, gente, eu vou estar fazendo a cura das panelas, está vendo? Eu vou precisar de óleo e de uma espátula, gente. Está vendo? Essa aqui é molinha, ó. Aí eu vou passar por dentro das panelas, sabe? Passar o óleo. Um pinguinho só de óleo. E aí, mas antes disso, gente, eu vou lavar elas todas, né? Vou deixar lavadinha. Vou secar. E aí que eu vou colocar o óleo e espalhar para poder colocar no fogo a dois minutos, tá bom? Vou fazer aqui todo o processo. Vou estar mostrando para vocês. Acompanha aí comigo. Acompanha aí comigo. E aí, mas antes disso, gente. E aí, mas antes disso, gente. Olha aí, pessoal. Já se passaram dois minutinhos, né? Com o óleo dentro das panelas aqui. Então fizemos a cura das nossas panelas, né? E aí, gente. Sempre que vocês comprarem panelas novas, fazem a cura, gente. Porque a durabilidade das suas panelas vai ser maior. E ainda mais se tiver pintura. antiaderente também, vocês têm que fazer a cura. E aí, eu mostrei essas aqui e vou fazer a cura também na panela de pressão. Mas é a mesma coisa, tá? É desse mesmo jeitinho. Agora, gente, eu vou ter que esperar esfriar as panelas para poder estar lavando, tá? Olha aí, gente. Já lavei todas, tá vendo? Consegui finalizar para vocês. Tá tudo curado. Tá tudo lavadinha. Agora, eu vou guardar com todo cuidado para não arranhar a pintura. Porque as panelas têm que ter cuidado, né, gente? Nossa, mas são muito lindas, gente. Amei. Ai, aqui. Agora aqui só está bagunça. Eu vou arrumar aqui. O José Miguel acordou agora e o Heitor trouxe para cá. Ainda nem virei ele. Aí, gente, eu coloquei aqui em cima do balcão. Porque eu ainda vou organizar um local, né, dentro do armário para estar colocando as panelas. Tá vendo? Eu coloquei assim uma em cima da outra. Mas aí eu vou estar organizando direitinho. Olha ali. O ajudante. Né, meu amor? Você está ajudando a mamãe, é? Estou com o José no colo, gente. E dizendo ele que está me ajudando. Está tirando as coisas do chão e colocando dentro da caixa, né, meu filho? Uhum. Você ajuda a mamãe, né? Uhum. É muito esperto, mãezinha, que a mamãe ama demais, né? Uhum. Lindão. Isso, mãezinha. Ajuda a mamãe. Aí, ó, gente. Limpou o chão doidinho para a mamãe. Né, meu amor? Uhum. Ó, ainda fecha a caixa, né? Uhum. Gosta de ajudar aqui só. Então, gente, é muito simples e fácil, né? Fazer a cura das panelas. Gostaram? Deixe seu gostei. Se inscreva no canal se não for inscrito para não perder nenhum vídeo. Assista também o vídeo que eu vou estar deixando aí no final da tela para vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!